Olá, meus amigos e minhas amigas de Barra do Corda. Hoje, 14 de agosto de 2020, eu quero aqui comunicar a toda a população de Barra do Corda que nós estamos acabando de selar esta nossa união, Rigo Teles e Marcos da Unilá, para o bem da Barra do Corda. Vamos trabalhar hoje, na pré-campanha. Em seguida, vamos para as convenções, onde serão homologados os nossos nomes para candidato a prefeito e vice-prefeito de Barra do Corda. E após as convenções, vamos partir para a campanha e, com certeza, a vitória. E a partir do dia 1º de janeiro, com a vitória, Barra do Corda só tem a ganhar. Com a experiência do Marcos, como empresário, como cidadão, homem, trabalhador e organizado. E também, a minha experiência, como político e como microempresário, mas em prol da Barra do Corda. Barra do Corda só tem a ganhar. Acreditem, dias melhores virão para toda a população da nossa querida Barra do Corda, Marcos. É isso aí, Rigo. Está aí consolidada a primeira chapa dos pré-candidatos a prefeito, Rigo Prefeito, Marcos Vice, em bem de Barra do Corda e pelo futuro melhor para o nosso povo. Que Deus nos abençoe a primeira chapa consolidada de pré-candidatura a prefeito de 2020 em Barra do Corda. Valeu, Marcos. Valeu. É isso aí, gente. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom.